Quebra do Osso Um ovo de saudação pra vocês, lupinos, hominídeos e impuros Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso E no Quebra do Osso de hoje eu conto aqui com a ilustre presença de Pedro Nogueira Fala véi Hoje mais do que nunca na parcimônia Por que hoje mais do que nunca porra Ué porque nós estamos indo pra terra da paz e da harmonia e da tranquilidade E quase o condado dos hobbits Nós estamos indo pra Jamaica e eu não estou sabendo Não Melhor, melhor Porra melhor do que a Jamaica vai ser doideira mesmo essa parada É, mas está quase ali, né? Porque a gente poderia dizer que a Jamaica, assim como o reino que a gente vai debater hoje, é o país do verão Opa! Samba e carnaval? Foi muito merda esse cego aí, mas vambora, né? Como o Pedro disse, hoje nós vamos então para o país do verão Um dos treze reinos próximos que nós vamos tratar hoje aqui no nosso Quebra do Osso Em temporadas anteriores, nós fizemos aqui um levantamento com os nossos ouvintes E nós deveríamos então abordar todos os reinos próximos A gente já teria falado de alguns, né? Tipo Malfeias, que foi em um Garocast E aí a gente começou a falar sobre alguns reinos Quando eles estavam então interligados com o tema que a gente tinha no Garocast A gente trazia um dos reinos aqui pro Quebra do Osso E aí o pessoal falou, não, não, continua assim e tal, nós estamos curtindo E aí então a gente falou, pô, beleza, então agora ficou mais uma área aí pra gente poder explorar e debater sobre Então vai ser uma jornada longa, porque eles são muitos Mas a gente já começou, já falamos sobre Malfeias, já falamos sobre o Abismo Já falamos sobre a Toca dos Lobos, já falamos sobre o Fluxo Sim, e agora eu acho que foi tudo, né? A gente não chegou a falar de Pangeia ainda, nem do Reino Letário É, acho que é isso aí mesmo Não falando de atrocidade, érebro, não, é isso aí É É isso aí Então agora a gente vai dar sequência falando do País do Verão Um nome terrível pra esse... Não um nome ruim pro Reino, eu só não gostei da tradução Achei que é... A gente tava, eu e o Pedro, a gente tava discutindo Ah, vamos gravar sobre Terras do Verão, sobre Terras do Verão Eu fui dar uma olhada na tradução de Vif com o País do Verão Eu achei bem uma aposta Vamos lá A gente tá gravando neste Quebra do Osso Porque o País do Verão, ele vai tá de alguma maneira relacionado com os Camus Mas em maneira de que, se os Camus, então são criaturas tocadas por Gaia Dispostas ali a fazer o plano dela e tal A Terra do Verão, talvez seja a ideia paradisíaca que os lobisomens teriam O que seria, talvez, mais próximo de uma Gaia primordial, talvez Eu não sei se tá correto falar, usar nestes termos de primordial Porque, talvez, ele pode tocar um pouco a respeito da Pangeia, né, Pedro? Como a gente tem o Reino de Malfeias, que é muito correlato ao Inferno Cristão A gente imediatamente vai querer, né, fazer uma associação fácil também da Terra do Verão Desculpa Do País de Verão com o Paraíso e etc E certamente tem essa cara Só que tem algumas coisas que eu acho que elas precisam ser definidas, né Malfeias é, de fato, ou pelo menos, em parte, a casa da Wirme, né Tem lá o labirinto da Espiral, que fica em Malfeias E, bem, lá está aprisionada aquela entidade Só que eu não diria que, já que existe essa correspondência entre os reinos Eu não diria que o País de Verão é a casa de Gaia, não Eu acho que você falou bem quando você disse que é a parte de Gaia paradisíaca, né Talvez seja um reino conformado por essa visão de que Gaia tem um aspecto divino, maravilhoso E cheio de paz e parcimônia Mas, como a gente já falou no último Garocast, né Sobre os Kami Eu acho que Gaia é mais do que só um reino E sim a completude da coisa toda Tanto o aspecto paradisíaco quanto um aspecto mais terrível É, certamente a Gaia seria impossível que ela fosse compreendida dentro de um reino próximo, né Uma vez que ela é tudo, porra, né Não tem como você pegar uma parte dela e colocar ela dentro, né Então não ia funcionar, não ia ser uma linguiça, né Que você tira a linguiça de dentro do porco Depois põe o porco dentro da linguiça E ia dar um treino meio errado Mas, cara, eu gosto de pensar na ideia do País do Verão Assim, primeiro que ele é um reino muito difícil de ser alcançado e tal E eu acho que talvez ele seja difícil de ser alcançado justamente pela proposta dele Pela maneira como ele veio a surgir Porque na minha cabeça, tipo, como você falou, né A respeito do paraíso e tal A impressão que eu tenho de que o País do Verão é a imagem idílica que os lobisomens criaram pra Gaia Então, se o que a gente faz, as nossas histórias, os nossos sonhos e tal Se eles vão pra umbra de alguma maneira E aí você vai ter lá o reino lendário Você vai ter as zonas oníricas e tal Onde as coisas vão sendo representadas Imagina que você tem, então, os guardiões, os protetores destes mundos Do mundo físico e do mundo espiritual Todos eles imaginando, sonhando com um mundo intocado pela Weaver Um mundo completamente puro da mácula da Wirme Uma coisa completamente em equilíbrio Então, na minha ideia, a ressonância desse pensamento, dessa idealização É o que dá origem ao País do Verão Sim, concordo, boto muita fé nessa ideia Inclusive, eu quero dar uma olhada aqui se ela existe no Dark Ages Porque no Dark Ages, os reinos próximos, eles são Tem alguns que tem os nomes distintos, né E tem alguns que não existem Como, por exemplo, o reino da cicatriz, né Não tem Mas não, existe sim o País do Verão Existe, tá Ele continua existindo no Dark Ages Mesmo com essa ideia Então, ele existe, não seria um reino mais novo ou qualquer coisa assim Eu acho que até faz algum sentido Porque desde o início os lobisomens pensam em Gaia dessa maneira, né Então, ele, de fato, não precisa ser um reino muito novo Para poder aparecer aí Tem um detalhe importante A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco Mas a entrada no reino é tão difícil Como o Chocos já falou Justamente por ser um local muito paradisíaco E aí, sobre a origem do reino Eu acho que tem a ver com a maldição da fúria Porque ao ler a descrição do reino Você vê como um garou normal Um garou comum Ou provavelmente todos os garou Não conseguiriam chegar lá Só um cara muito iluminado Tipo um Claytal da vida Ou então, talvez, o cara mais foda lá dos filhos de Gaia Poderia ter acesso tranquilamente ao reino Porque para você chegar lá Você tem que estar em equilíbrio E respeitar todos os seres de Gaia Ter uma compreensão realmente holística E aí, como o lance Que restringe os garou a serem assim de fato É a fúria Eu fico pensando que essa visão idílica de Gaia Que os garou nutriram Começou a surgir justamente por eles Serem tolidos por essa raiva primordial Talvez a desconexão deles com o reino Tipo a fúria Vai fazer com que eles sejam Com que não lhes sejam permitidos entrar no reino Tipo isso E aí, por causa disso Eles vão imaginando cada vez mais E aí eles vão criando uma coisa cada vez maior E isso vai alimentando o reino cada vez mais No Sandman do Neil Gaiman Tem uma das sagas que chama Extracistação das Brumas Que tem muita coisa que acontece Não importa Mas no final das contas O sonho, o perpétuo lá Que é o protagonista da história Ele herda a chave do inferno E aí ele fica sendo o dono Daquele reino espiritual Aí acontece que pra Pra se livrar desse embrólio Ele entra num duelo com um demônio E aí Ele consegue Tipo assim Se dar bem nesse duelo Ao afirmar que ele é a atividade mais Poderosa daquele local Justamente porque todos os que estão lá sofrendo Sonham com um paraíso Tá? Por que que eu falei sobre isso? Porque eu acho que Como os garotas em fúria É como se eles estivessem nesse inferno Que faz eles sonharem Com um lugar paradisíaco e maravilhoso Que aí seria o país de verão Sabe? Que essa condição amaldiçoada da fúria E do apocalipse também Dá potência a esse sonho A esse vislumbre de uma Gaia Realmente intocada Pura Maravilhosa Não sei se isso foi muito longe Mas Não, não Eu tô Pensando aqui Eu não li Não li Não li Sandman Então Saberia dizer Mas eu gostei da Da relação Isso daí Pra quem quiser saber É o duelo entre o Morfeu Ou o sonho Com um demônio chamado Corozon Coronão? Corozon 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 Vamos lá Bem Muitos Garou Eles não acreditam No lugar Justamente por causa Da dificuldade De encontrar Mas E aí eles Chegam a zombar De alguns outros Lobisões Falando Ah, você não encontrou isso Porra nenhuma E tal Tudo que você viu Foi uma vista Aqui com V maiúsculo Porque uma vista Ele é um local Dedicado a Gaia Na umbra Tipo uns bolsões Umbrais E tal Normalmente É uma clareira umbral Amistosa Aos lobisomens Digamos assim Não, você encontrou Foi uma vista Isso não foi o Gaia não Ou então os caras falam Não, isso aí Você tá achapado Você andou muito Com os fianas E beleza Nem é de se estranhar Que a maioria Não acreditasse Que existe Não só por ser difícil Mas pela própria Realidade do apocalipse Vê lá Se isso daí Faz parte Daquela Daquela vivência Terrível E tenebrosa Dos garotos Claro que não Justamente Fica parecendo Só um sonho De uma pessoa ingênua Mesmo Então Era o que eu ia falar Que caso eu fosse Colocar o País de Verão Em jogo Seria impossível Ir pra lá Ele ia ser um mito Ele ia ser uma ideia Talvez Quando o Cri de Fenris Ele faz a sua viagem Lá E ele Ele tá lá na terra Natal Tribal Dos Cri de Fenris Onde ele come do javali Bebe hidromel E luta Porque Clichês E aí ele morre E ele desperta No mesmo lugar Pronto pra lutar De novo Talvez nessa morte Imaginando Aqui O vislumbre Que ele teria Do Valhalla Ele perceberia Na verdade Só um Glimpse Assim Tá ligado Só um relance Da terra de verão Aí aquela coisa Tipo assim Porra Eu tenho que morrer De alguma maneira De alguma maneira Digna De repente Pra eu ir pra lá Só que o cara Nunca consegue Saca Então ia ser Uma parada Do tipo É impossível Ir pra lá Não faz sentido Levar a minha matilha A matilha Dos meus jogadores Pra lá Porque se eles forem Por que que elas têm que sair Sacou? Então Ia ser aquela coisa Assim Olha Ao redor da fogueira Ali na assembleia Alguém vai falar Que existe esse reino E todo mundo vai Ah cala a boca E tal E boas Ele existia Só como fábula Não pensa Numa crônica Pra lá Acho que ia ser Meio bizarro Uma outra forma Que eu consigo Enxergar Pra poder usar Esse reino No jogo É de fato Não indo Lá Mas permitindo Que um dos Jogadores Talvez Tenha uma Uma visita Bem breve Ou então Uma visão Eu usaria A visão Eu acho E Utilizaria Essa Essa pequena Informação Só pra Desmentir Ele Só pra Talvez Colocá-lo Como louco E reforçar Aquela ideia De que O que ele Viu Foi uma vista Um Bolsão Umbral Mas não De fato O reino Porque ele Queria um Drama pessoal Ali O cara Ser desmentido Pelos outros Achar que Tá ficando louco Talvez É Tipo Independente De quão Difícil Seja Ir lá O cara Ir lá Pra Sei lá Curar Uma doença O cara Ir lá Pra Achar Um Espírito Pra Fazer Um Fetiche Eu acho Tudo isso Reduzir Demais Saca A Ideia Paradisíaca Do reino Claro Também Então Existem vários Outros Onde você Pode fazer Isso É Exato Ou então Se só pode Ser lá Porra Porque seu Narrador Quer que você Fica com Essa doença Ou não Quer deixar Você fazer O fetiche Fora Que assim O reino Eu acho Que ele tem Que ser usado Esses reinos Próximos Todos eles Devem ser usados Pela sua particularidade Porque Existem coisas Que podem se repetir Entre os reinos E também Em outras regiões Do mundo espiritual Então Como você disse Pra que ir lá No país de verão Pra fazer um fetiche Você pode fazer isso Na penumbra Saca Então Seria Uma banalização Muito grande Da ideia O que esse reino Tem de Bem específico Além de ser Um lugar maravilhoso É que ele é Muito difícil De achar Então Utilizar Essa dificuldade De acesso Como Um ponto De narrativa É legal Justamente Talvez Pra desmentir O cara Você estava falando Sobre Semelhanças Coisas que podem ser Encontradas Em dois reinos A gente vai dar Aqui agora Umas características A respeito Do país De verão E O ouvinte mais atento Que Vocês vão perceber Algumas semelhanças Com a pangeia Mas aí a gente vai Entrar Nesse Nessa parte conceitual Dos dois reinos Daqui a pouquinho Porque Acredita-se Porque De novo Vai ter Todo aquele Aquele problema A respeito De ir Até o País verão Mas acredita-se Que é uma ilha Bastante Frondosa Verdejante Aquela porra toda E essa ilha Ela está em volta De um oceano Azul Bem Límpido Então é tipo Madagascar Que é a ilha Do amor Tá ligado Né Pedro Tô ligado Então O garão Chega no país Do verão E já ouve Ilha Ilha do amor Madagascar Mas enfim Mas Porra Tá melhor Do que O reino Do fluxo Que vai Com a novinha No grau Mas enfim É sempre É sempre primavera No No país Verão O que me dá raiva Verão Verão Né porra Como assim Pois é Né velho Que porra Que merda Eu hein Mas é por causa Do conceito De primavera Tá mais ligado A Gaia E tal Mas aí Por que que chama Summer Country Então Porra Podia chamar Spring Break Tá ligado Aí Ia ser Um reflexo De Fort Launderdale Madagascar Spring Break Madagascar Ilha do amor Exatamente Ai ai Tá Deixa eu voltar aqui É É sempre primavera Na terra do verão Que Como o Pedro disse É bizarro E o céu Cara É sempre limpo Ou então Tá chovendo ali Uma garoa Gentil E tal Aquela parada Eu já fico puto Com essas coisas Porque daqui a pouco Vai ter aqueles Anjinho barroco Andando de lado E tal Não sei dar as contas Saca Tipo É muito É muito feliz A coisa E você fica Porra mano Que Que merda Assim saca Não tem um trem Legal aí Mas enfim Aí tem essa ilha E no céu Tem uma ilha Que flutua Que Ela é Nossa Eu odeio essa ideia Essa ilha flutuante Ela funciona Tipo um aviário Para as criaturas Que voam Aí tem pássaro Morcego Tem uns pterodátilos E tal E tal E tal Então Tem isso E no topo Dessa ilha Tem um castelo De Imenso De vinhas Onde os místicos Vão lá Para Comungar Com Gaia Cara Você não gosta Da ilha Da ilha flutuante Ela funcionar Como se ela fosse Um aviário Não Porra Que merda é essa É uma É uma rodoviária De pássaro Não Cara Eu acho que realmente Talvez Descrever o negócio Como um aviário É meio Vacilo Mas Seria o lugar Onde os Seres voadores Habitam Entendi assim Por que Que eles precisam De uma ilha Só para eles Não Não é que precisa É a ilha Onde tem tudo É a ilha Da abundância Então vai ter Um lugar Só para as criaturas Voadoras Mas eu Enfim Eu não estou Defendendo Por defender É porque De todas as coisas Do país Verão Eu gostaria De subir Até sair Levoadores Lá de cima Jogar uma bomba Sacou? Você está ligado Que se você Chegar lá No castelo De vinha E arrombar E ir lá Tem uma família Margarina Com golden retriever Então querida Por favor Me passe Me passe a manteiga Aí os filhos Se levantam Todos arrumadinhos Pai nós vamos Para a escola Cadê o beijo Do papai Aí os filhos Dão um beijo No pai Sacode o cachorro A mãe Sai lá E os meninos Vão cada um Comer uma alcaxofra No almoço Da escola Mas agora falando sério A ideia De um castelo Vegetal E de uma ilha É interessante Eu acho mais legal Do que Lá embaixo Tem uma ilha Em formato de C E aí nessa ilha Tem a montanha Da paz As montanhas Da lua A floresta Da saudade Meu Deus A floresta Da saudade Chocos Tem o porto De luna Tem a casa Do céu A clareira Encantada E o melhor De todos O jardim Do deleite Tem vontade De tacar fogo Nesse lugar Meu Deus do céu Eu subiria lá Eu ia pegar Uma carona Com um corvinho Sacou? A gente subia Lá pra cima Na ilha Flutuante Lá de cima Começava a jogar bomba E sei lá Jogava a culpa Nos senhores da sombra Então né Essa é a aparência Geral E tem uma flora E fauna Muito rica E muitos deles Estão extintos No mundo das trevas E eles vivem De maneira harmoniosa E aí Pode ser Esse o momento Em que Você tem um lugar Verdejante Rico em Fauna e flora E com Espécies Já extintas E aí De repente O ouvinte Ele pode traçar Um paralelo Com a A pangeia Ou então Ou então Com aqueles flyers Do testemunho de Jeová Que é uma criancinha Fazendo carinho no tigre Saca? Todo mundo em paz Tigre No tigre Dentro de sabre Né? É Todo mundo em paz Ó Acabei de mandar a imagem Aí ó Saca? Todo mundo em paz Colocando uma guirlanda De flores Flores no leão Devorado né No caso Mas o Apesar do Do livro Falar né A respeito Lá na ilha Na ilha Flutuante Que poderia ter Pterodáctilos O livro não fala Sobre Sobre Dinossauros Poderia existir? Poderia Sem nenhum problema Isso aí fica a critério Do narrador e tal É parte de uma De uma fauna Extinta Não tem nenhum problema É Porque na terra De verão No país de verão Nada morre Quer dizer As coisas que morrem Ressuscitam na manhã Seguinte E como também É pra ser um local Que manifesta A beleza O poder de Gaia Acho que não haveria Problema nenhum Terem lá Alguns animais Extintos Só que A diferença Entre o País do verão E a Pangeia Acho que a Pangeia A gente tem que sempre lembrar Que ela vai ser Que ela É esse Aspecto primitivo De Gaia Talvez Então Você vai ter Mega fauna E os bichos Eles já são tocados De algum Em algum aspecto Os predadores Já são tocados Pela fúria Tipo isso E aqui não Aqui os predadores Caçam suas presas Sim Mas quando eles Matam a sua presa Elas matam Como se fosse Parte de um ritual Sagrado E a presa Não sofre Nenhuma dor E aí elas morrem Beleza E no próximo Nascer do sol Os caras Estão lá de volta Então Isso não é Nenhum Isso não é Nenhum problema Então Essa vai ser Eu acho que Essa vai ser A tônica De De diferença Saca Talvez a caçada Entre um predador E uma presa Aqui Ela não seja Tão sangrenta Ou o predador Não tem O leão Não vai rugir Tão puto Da vida Sacou O rugido Dele Aquele rugido Mais belo Talvez Uma inspiração Como o totem De respeito Lá Um totem honrado Dos uivadores Brancos Do que O leão Maluco Que baba Pela boca Que ele vai Precisa Porque precisa Comer o guinu Que está ali Saca E vai rasgar A traqueia Do bicho Em pedaços E voltar Todo Cheio de sangue Então Acho que vai ser Uma diferença Meio Nesse sentido Também existem Algumas emanações Humanas Todo mundo lá Fica vivendo Em harmonia Todas as criaturas Aqui Elas existem Em harmonia Com Gaia E tem uns outros Cantos Tem essa A nuvem flutuante Que é o monte Do topo Das nuvens E a gente tem Outras coisas Também Tem a montanha Da lua É onde os viajantes Eles experimentam ali Um pouco A selva Vamos dizer assim Da terra primordial Então Eu diria que aqui Seria uma parte Mais parecida Mais parecida Com a pangeia Saca Essa coisa da floresta Da floresta ser Primitiva E essa parte Uma vivência Um pouco mais difícil Mas também Com todas As Coisinhas bonitas E aí tem um monte Da paz Na montanha Da lua Que é o Cume mais alto E o que você acha Pedro Você que estava falando Do jardim De delícias Eu Traduziria como Delight Pode ser Ué que bosta Né véi Bom lugar Para a gente Aplanar E fazer ali Um Sei lá Estacionamento Joga Britar Só chega lá Com os engenheiros Tá tudo certo Mas cara É muito bizarro Isso aqui Que seria um lugar Onde as novas formas De vida São testadas Olha que bosta É tipo um laboratório Ah vê aí Tá andando Mas não Aí quando o trem Funciona Eles encarnam na terra Certamente O ornitorrinco Escapou daqui Saca Abriram um buraco E jogaram Pra lá Aham Mas assim Se o jogo Não tivesse Essa Carga Xamânica Tão forte Digamos Se ele fosse Mais Cristãozão Que nem Vampiro é Eu não ia achar Tão ruim Certo A descrição De um lugar Onde Sei lá Deus pega o barro E molda as novas criaturas Eu ia achar Isso interessante Mas Dado todo o conhecimento Que nós temos Sobre Gaia E sobre a Wild Em específico Esse local Fica meio assim Pra quê? Desconexo Né? Aham Aham Porque Fazio de sentido Mesmo É porque Você tem que pensar Que a Wild É toda aquela Loucura Mas você tem que pensar Que a Wild Tem que ir pra um lugar Pra dar um sopro de vida E criar alguma coisa É Saca? Que porra é essa? Não, é a Wild Ela pode fazer isso Em qualquer lugar Inclusive Toma um vórtice Aí Bem Continuando A gente ainda tem As duas florestas A floresta Floresta da promessa E a floresta da saudade Muito ruim mesmo E a clareira encantada Encantada Que é um anfiteatro natural E serve Esse anfiteatro natural A clareira encantada Ai, eu tô com raiva É um lugar Onde os habitantes do reino Que são animais Enfim Homens também Eles se juntam Para discutir E celebrar Não tenha dúvidas Pedro Que é o flyer Do testemunho de Jeová Exatamente Ou talvez A pedra do rei De rei leão Pode ser entendida também Sim No Umbra Velvet Shadow Não descreve muito bem A ilha do eu Eu não sei se é assim Que tá traduzido Mas o Isles of Self Que fica ali No centro Da Do mar A ilha do ego A ilha do ego Que fica ali Bem no centro Da Bahia Que formada Pela ilha Aqui não tem Nenhuma descrição Mas pelo nome Ele me atrai Porque eu fico pensando Que talvez fosse Uma oportunidade Para ali Trabalhar Temáticas Dos portadores Da luz interior Mas eu duvido Cara, curioso Porque olha só Tem uma Tem Já no Revisada Diz que tem Uma Lagoa Turquesa Que ela é formada Pelas encostas Da ilha E tem uma ilha Menor Nesta lagoa Que é a ilha do ego E que ela Essa ilha do ego Seria o santuário Primário Para Gaia E que ela É a fonte Do poder do reino E na ilha do ego Há a fonte Da vida Que é uma fonte Da mais pura água E todo mundo Que bebe dessa fonte Tá curado De qualquer doença mental Ué, vamos fazer um Um mutirão Dos preços de prata Podia ir todo mundo Pelo menos Pelo menos isso Paga um busão Mas olha só No início A gente estava Discutindo A possível ideia De que o O poder do reino Não seja Gaia Manifesto em si Mas sim Um O sentido Que A crença Numa Gaia pura Acabou gerando Esse reino Certo? Aham Bom Isso daí Parece que Essa ilha Do ego Parece corroborar Com essa nossa Percepção De que foi a crença Que gerou Porque se É na ilha do ego Ou no Isles of self Self eu traduziria Como eu Eu prefiro Aham Mas se então Nessa ilha do eu É onde está A fonte do reino Tá explicado Que é o indivíduo Né Com sua crença O id É O id Permite com que Aquela Aquela Aquele reino Tome corpo Tanto é que A partir do momento Que a pessoa Começa A Duvidar Do poder Do reino E etc Ele simplesmente É ejetado De lá Sim Então é aquela coisa Se você não está Sintonizado Com o reino Você não é capaz De criar o reino País do verão Ame o odeixo É Ame o odeixo De acreditar Que ele existe Né Então os Os pontos geográficos Né O que formaria Ali a cartografia Do Do país do verão E aí Sobre a entrada E a saída Do reino Tem né Que o O reino Ele é um estado De ser Né Um estado de espírito Mais do que um reino Físico mesmo Muitos acham isso E tal Então Para que você Tenha uma chance De encontrar O País do verão Você deve estar Em paz Consigo mesmo E com outras criaturas Você deve Amar A si mesmo E tudo Ao seu redor Aceitando Que cada ser Até mesmo os da Wirme Tem um lugar E eles são dignos De respeito Sabe o que eu tenho Para falar a respeito Desse reino Por que que a porra Dos filhos de Gaia Não vão tudo Para lá E pronto É Também acho Vou te falar Por que Por que Por que Cara Os filhos de Gaia São uns Pão no cu Tá ligado Fica pintando De bonzinho É porra nenhuma Porque senão Eles iam para lá Porque Olha só É muito fácil Você falar isso Ah não Mas eles Mas cara Um garoto Ele pode mesmo Perdoar Um rival Um dançarino Da espiral negra Que sei lá Matou alguém De sua família Que chacinou Seus parentes Ou alguma coisa Você pode perdoar Esses caras Não pode Porque senão Vai estar se respeitando Com o preceito de Gaia Pois é Você consegue aceitar Não é só uma questão De capacidade pessoal Aham Você consegue De boas aceitar E amar As suas fraquezas As suas Os seus fracassos E tal Não Porque senão Você vai estar sendo Um fardo Para o seu povo Pois é Então Desde que você Deixe de ser um garoto Porque você Vai quebrar As litanias Tudo Aí talvez Você pode entrar Mas se você Não tem esse estado De aceitação E de esclarecimento Você não consegue Entrar no País do Verão Ou seja No País do Verão Só pode ter Gural E filho de Gaia Ronin O Gural Tá lá em paz Dormindo Tirando a sonequinha Lá no Mar da Tranquilidade Ou qualquer coisa assim Fumaram um E foram dormir É E os filhos de Gaia Falaram assim Não sou mais garoto Então posso ir Aí eles se tornam O que eles gostariam E tem uma coisa Cara Porque aí Quando você vai embora Do reino Que ele só tá ali Aberto Só pra quem está Uno com o Gaia Quando você vai embora Do reino As recordações Elas ficam Meio nebulosas O cara fica Meio esquecido E parece um sonho Distante E tal Mas cara Porra Você vai pra lá E tal E você ainda nem Pode contar pros outros Tá ligado Tomar no cu Dessa porra Um narrador Mais cruel Que nem eu Não permitiria Nem que o que você Aprendeu lá Se revertesse Em pontos de experiência Afinal de contas Você esqueceu Porra Aí é muito sacanagem Pra que você levou O cara pra lá Então Aí Levasse ele Pra outro lugar Eu nunca levaria Pra lá não Porra Tenho mais o que fazer Vamos dar um passeio Ali naquele Naquele trem maneiro Ali da cicatriz Bem Apesar de não ser Tocado pela mácula Da Wyrm Os habitantes do reino Eles não são assim Gênios Eles sabem Que a Wyrm Vai continuar crescendo Que ela vai alcançar O reino E aí eles se dividem Em dois campos Tem política Eles vão lá Num anfiteatro Pra debater isso Porque tem uma galera Que quer fechar O país do verão Do resto da onda Pra sempre Largando a terra Pra lá E tipo Foda-se E o outro Eles entendem Que o destino Do país do verão Ele depende Do destino Do resto de Gaia Então a gente Tem que ajudar O resto das criaturas De Gaia Abrindo o país do verão Pra eles Como se fosse Um lugar de refúgio De curto Sabe o que seria Bem foda Bem legal mesmo Imagina Os Cara mais foda Da nação Garou Não precisa ser Os personagens Assinatura Mas Só pra facilitar A conversa Vamos usá-los Os personagens Assinatura Estão De frente A realidade Do apocalipse E etc E bate um momento De lucidez Em que eles decidem Trocar uma ideia Ao invés de Saia na porrada E logicamente Pra trocar uma ideia De maneira justa Com uma mediação Incontestável Eles decidem Perseguir O caminho Até A terra do verão O país do verão Eles vão Eles chegam lá E nesse anfiteatro Aí Do Da clareira encantada Eles começam A pedra do rei Isso Na pedra do rei Eles começam A debater A possibilidade De Uma estratégia pacífica Talvez Sei lá Perdoando Os dançarinos Da espiral negra Mas ao fazer isso Ao Digo Ao começar Esse debate A coisa Desgringola Os garou Lá ali dentro Começam A brigar O que os expulsaria Né Da Da Do reino Só que Além de só expulsá-los Faz com que o reino Deixe de existir Porque eles teriam Jogado o reino Numa discórdia Alguma coisa assim É Mais do que isso Porque não foi só Um cara que Perdeu a sintonia Com Com a paz do lugar E por isso foi ajetado Mas foi Foram todos Escolhidos de Gaia Fazendo Merda No local Onde Não poderiam Então Não poderiam Comendo o fruto Proibido De certa forma Isso Eles vão lá E tacam fogo No No Eden Saca Bota fé Cara Eu vou te falar Que eu ia ajudar Se precisasse A acender a tocha Eu já estou lá de cima Sobre as leis do reino Pedro Para você entrar Você precisa passar Por uma epifania Você tem que encarar Então Entrar em um estado De amor verdadeiro De respeito Por todas as criaturas Incluindo você Ou seja Você é O marinheiro Ancião Que rima Porque Ele sim sabe Das coisas Que We must love All things That God made Iron Maiden Estava aí Lá na Power Slave Foi inspirado lá Enfim Essa é uma Dessas Das leis E caso O metamorfe Ele haja Diferentemente Desse estado Idealizado por ele Ele é transportado Para fora do reino Quais são outras Leis Desse lugar Todas as criaturas Que são assassinadas Lá Ressuscitam Na manhã seguinte E quando Um Garou Deixa o reino Ele pode retornar Ao lugar Da umbra Ou do mundo físico De onde ele deixou De onde ele estava E Qualquer outro lugar Que seja Seguro Ou preenchido Com a energia De Gaia Eles podem Voltar a qualquer Momento no tempo Depois de terem Saído Então Se eu estou aqui No mundo físico Eu vou para o Para o país do verão E volto para o mundo físico Pode ter passado Só um segundo Entre a minha Entre a minha partida E a minha volta No No umbra revisado É Ele 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 consta Essas mesmas leis E ele tem uma A mais aí Que é Que a dor Existe no reino Mas que ela nunca É uma dor Agonizante e tal E que as penalidades De ferimento Elas são Sempre divididas Por Pela Metade Pegar um pouco Mais leve Por lá Além dessas mudanças Mais cosméticas Que Eu sugeri Como por exemplo Tacar fogo na ilha Uma coisa que Eu acho que Permitiria com que O reino fosse Mais bem visto Por mim Mas sem precisar Mudar muitas coisas Seria colocar ele Lá no passado Mitológico Sabe Como se ele Fizesse parte Do Como se fosse Uma região Do reino lendário Então Eu faria ele Uma interseção Entre o reino lendário E a Pangeia Porque ia resgatar Passado Mitológico Onde Gaia era pura E Mitológico A gente pode Presumir Que talvez Isso nunca tenha sido De fato Real Mas Consciência De quem acredita Em Gaia Boa fé Boa fé Acho que ia ficar interessante Assumindo que Porque existem Alguns Fontes Existem alguns Áditos Alguns portões Que levam De um reino Para o outro Então Isso ia ser curioso Outra ideia também É que a entrada Estivesse perpetuamente Fechada Que nem tem o caso Do caminho para a Arcádia Tem lá as lendas As histórias E as memórias Do local Mas o acesso De fato Não tem Uma outra coisa Que eu ia fazer Cara É que na hora Que você chegue lá No 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 Ano This is the age Of aquarius Sim Ou então Kumbaya My lord Dependendo do horário Dependendo do horário Dependendo do horário Exatamente De manhãzinha Tá tocando só Surf music Sabe Só Jack Johnson Battle together Então Então É o som De Jack Johnson Kumbaya My lord Age of Aquarius Que a gente Fica por aqui Fechando então O nosso quebra do osso Respeito no país O verão Agora vou voltar Para a desgraça Do inverno Que tá aqui O próximo Que a gente for gravar Podia ser logo Atrocidade Né Pra Para compensar Essa E colocar a coisa Na balança É pô Pelo amor de Deus Eu tô até Sei lá Tô agitado aqui Com o tanto de açúcar Que teve Tô até bonzinho Né Daqui a pouco Boa noite Valeu Irmão Não Tem que te pedir Com xingamento Então beleza Vai tomar no coitão Pedro Pro resto de vocês Um livro de despedida Pra todo mundo Valeu Galera Pelo amor de Deus